Tem notícia chegando Adriana Araújo tem crise de choro na Record após treta com Bolsonaro Tem declaração queia ao vivo na Globo e bombando, calma eu te mostro Edir Macedo curado da Covid-19? Como assim? Peraí, peraí, calma E ainda a Datena quer desbancar Bolsonaro, Felipe Araújo em treta e Larissa Manoela sem cenas quentes Vai, vai, pô, vai, pô, tô fazendo novo E então, se o seu Titanic não afundou, então curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho Porque as melhores notícias dos famosos estão aqui, Flávio Social Oi gente, tudo bom? Então se tá bom, curte logo o vídeo, não esquece, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho Porque coisa apertada mesmo, tá para o cantor sertanejo Felipe Araújo Se você gosta da música sertaneja, se você acompanha os músicos, os cantores, as bandas Bom, deve ter ficado sabendo que o Felipe Araújo, irmão do Cristiano Araújo, que já não está mais conosco É pai de uma criança, de um menino, Miguel Que é fruto de um relacionamento que ele teve com Carol Machanzi Como assim? A moça agora foi à revista Ken e falou tudo o que queria, tudo o que pensava Ela disse que sofreu moralmente agressões do cantor Que ele avisou que tiraria o filho dela e ainda quis, tentou reduzir a pensão Vale lembrar que cantor sertanejo famoso no Brasil ganha muito, mas muito dinheiro Segundo ela, ele quis reduzir a pensão Segundo Felipe, por seus advogados da revista Ken Ele nunca pediu para reduzir a pensão e nunca quis tirar o Miguel da Carol Mas ela disse que sofreu muito, que vem sofrendo muito com o rapaz Que já foi visto com outras famosas por aí A gente sempre acompanha essas notícias Parece que essa história do Felipe com a Carol vai render muito Foi só o primeiro capítulo Já a Larissa Manoela está um pouco mais tranquila Mas só um pouco, como assim? Larissa Manoela começou com a menininha jovem, a Maria Joaquina Na novela Carrossel do SBT em 2013 Isso já faz quase 10 anos Agora, a Larissa Manoela é a nova contratada da TV Globo Está prestes a estrear a novela das seis, protagonista Mas ela fez um pedido no seu contrato e aí muita gente ficou assim Larissa sempre foi uma menina um tanto quanto à frente da sua geração Mas ela avisou que no contrato com a Globo é proibido ter cenas quentes Cenas assim, que mostrem alguma coisa, que mostrem um pouco mais Que ela beija um pouco mais Ela não quer Na Globo agora será uma nova fase Larissa Manoela quer também trabalhar como cantora Quer trabalhar como modelo Quer ficar pela Globo E dizem que Maísa será a próxima contratada da Globo Do Plim Plim Como assim? Vão deixar o Silvio Santos mesmo? Bom, a Larissa está super feliz A Larissa vai começar essa novela Mas eu quero saber de você Você acha que a Larissa Manoela vai se dar bem na Globo Como se deu no SBT? Sim ou não? Ou você acha que daqui a pouco Ela pode estar voltando para os braços do dono do baú Lá pro SBT Uma nova novela Quem sabe a Maria do Baile de São Paulo? Sim ou não? Deixa o seu recado Dessa vez eu quero saber Gira a notícia Hum, você sabia? Já tá sabendo que José Luiz da Tena Confirmou ao colunista Léo Dias Que vai sim disputar a eleição para prefeito de São Paulo E já tem uma frase Já tem um merchan Menos um ladrão numa prefeitura Hum, muita gente diz que Bolsonaro não gostou dessa novidade Já que tem gente querendo ser candidato também E aí, o que é que você tá preparando nesse dia dos namorados para o seu amor, para a sua amada? Lulu Santos, um dos últimos românticos do Brasil Ou um dos últimos roqueiros românticos do Brasil Foi um dos primeiros famosos a prestar homenagens a seu amor nas redes sociais Ele fez um videozinho E se declarou para o baiano Cleverson Teixeira Olha aí De corpo, como diz ele, com todo meu corpo, te amo, minha mente, alma e coração Tinha balões espalhados Pétalas de rosas do chão E umas surpresinhas que o Lulu não contou pra gente Mas eu vou aproveitar o espírito do dia dos namorados Do Lulu Do Cleverson Teixeira Um casal apaixonado para saber Que surpresa você vai fazer para o seu amado, para a sua amada Nesse dia dos namorados Os homens estão merecendo o presente? As mulheres estão merecendo o presente? Sim ou não? Vale lembrar que o Lulu é casado com o baiano Cleverson Teixeira desde 2018 Lulu foi casado com o Scarlett Moon por 30 anos Mas agora saiu do armário e tá super feliz da vida E aí, você acredita ou não no novo coronavírus na Covid-19? Alguns pastores no início não acreditavam muito Um deles era o Edir Macedo Que essa semana, aos 75 anos Foi internado em São Paulo, no Hospital Moriá Para receber tratamento Ele testou positivo para a Covid-19 E ficou lá entre a vida e a morte Entre Deus e a Terra Mas conseguiu sobreviver Conseguiu vencer essa luta E tá aqui pra contar um pouco mais de história Segundo a nota publicada no site da Igreja Universal O pastor, o apóstolo de Cristo Recebeu tratamento com a famosa Famosíssima hidroxicloroquina E cloroquina lá Apoiadas pela Record E apoiadas pelo presidente da República Jair Bolsonaro Messias, o Messias E aí, a nota da Igreja Universal diz o seguinte Tomei todos os medicamentos indicados pelos médicos Entre eles, hidroxicloroquina E estou bem A nota também falou sobre o que diz o hospital Ele, o paciente Edir Macedo Evoluiu sem intercorrências Apresentou uma ótima evolução clínica E se recuperou totalmente Bom, e agora Será que com o dono da Record Dono da Igreja Universal Amigo de Jesus Dizendo que se curou com hidroxicloroquina Será que vão aplicar agora pra todo mundo? Sim ou não? O que é que você acha dessa história? Essa, eu quero saber sua versão Já o que bombou na TV Nesse dia dos namorados Foi a declaração de amor do Eric Rainelli Jornalista da Globo Para o seu esposo O seu marido O Pedro Figueiredo Confira o que bombou na TV Tem que ter Eric Rainelli Vai Eric Manda um recado Será que o Pedro está vendo a gente? Pessoal, tenho que mandar um recado Pedro está assistindo a gente Que eu já falei com ele aqui Pedro Figueiredo Nosso colega Repórter Meu amor Meu marido Eu te amo Feliz dia dos namorados pra gente Pra todos os casais apaixonados Que estão nos assistindo Que todo mundo tem um dia dos namorados Maravilhoso Eu vou comemorar o meu em casa rapidinho Que amanhã tem plantão cedo Agora Pedro Vê se faz o jantar aí Me dá essa força aí Vou preparar uma surpresa ótima pra ele Um beijo, gente Feliz dia dos namorados Beijo, Eric Beijo, Lívia E aí, o que vale é o amor Vale lembrar que Eric Rainelli E Pedro Figueiredo São casados E ambos trabalham sim No Plim Plim Como jornalistas Mas um assunto que rendeu E vem rendendo É a história da Adriana Araújo Jornalista da Record Que criticou o governo Jair Bolsonaro A gente falou que a coisa Tava um tanto quanto estranha Pra ela Lá na Record Vale lembrar que ela Cobrou o presidente Nesse vídeo Aí quem quiser ver Ela falando Ouvir ela falando Vai no vídeo anterior Aqui no canal Ela detonou o governo Jair Bolsonaro Por não ter clareza Nos números Da Covid-19 Inclusive Tava atrasando Apresentando os números diários Somente depois das 10 da noite E aí O que é que aconteceu Com a Adriana Depois de ser cobrada Depois de ter sido Pressionada Pela A direção Talvez da Record Por amigos que trabalham Na Record Já que a Record É a favor do presidente Jair Bolsonaro Adriana Araújo Teve Um Ou teria Segundo a imprensa Uma crise de choro Dentro da Record Ela acabou sendo Afastada Teram férias Pra ela Aquelas férias Vai lá Ninguém sabe E se volta Mas parece que Para a Adriana As portas Estão abertas Onde? Na CNN Brasil Tudo indica que Em julho Ou agosto Quando ela Voltar das férias Adriana Deve Mudar de canal Tem outros profissionais Da Record Também insatisfeitos Com essa questão De ser a favor Do governo E falar sempre Bem do governo Você acha que Ser jornalista Tem sim que Falar bem De qualquer governo Prefeito Sim ou não E sobre o vídeo Deixe seu comentário Curte Comenta Compartilha Fala o que você quiser Mas aperta no sininho Bloco social Tchau Tchau